Na manhã de hoje, um morador de rua, ainda não identificado, foi esfaqueado na Praça da Bandeira, no centro de Teresina. Centro de Teresina, minha gente. Caso de violência que mobilizou a população, curiosos, pessoas estiveram lá e a polícia já começa a verificar o que pode ter acontecido nesse episódio. Acompanhe. Segundo testemunhas, a vítima e os agressores estavam juntos em um dos bancos da Praça da Bandeira. Uma discussão teria começado por conta de um par de chinelos. E eles começaram a discussão lá próximo a gente, né? Parece que, se eu não me engano, escutando um pouco, parece que era por conta de uma sandália, de um chinelo. Eles são todos usuários, bebida, alcoólica, início eu vi que era bebida, alcoólica, não sei se tinha entorpecente, alguma coisa assim. E por conta dessa situação, situação de risco, por conta da bebida, acabou que um deferiu uma facada no peito do outro parceiro dele, todos os amigos lá que estavam todos juntos. Ferido por arma branca, o morador de rua ainda caminhou por alguns metros e caiu numa das entradas do shopping da cidade. O SAMU socorreu a vítima, que não teve o nome revelado. A polícia militar prendeu dois suspeitos. A dupla foi conduzida à central de flagrantes. Todos os envolvidos seriam moradores de rua. A permanência deste público no entorno do centro de compras popular incomoda os permissionários. Eles passam o dia que é quebrando, é tentando invadir nosso shopping, nossa segurança tem um trabalho danado. Acho que assim, se tivesse um policiamento mais ostensivo aqui na nossa praça seria melhor, tanto à noite como de dia. Tchau, tchau. Obrigado.